Alô galera, eu sou Tony França, também tô na TV Global 3, vem comigo, tamo junto. A primeira vez Tony França aqui na Lagoa Seca, tradicional festa aqui, Tony França, vamos arrochar, tô gostando dessa galera pela primeira vez aqui, uma das melhores festas do ano, de Júnior Dias, vamos arrochar, de um certo assim mais ou menos. Bora dançar, bora dançar, bora dançar, o fim da noite aumenta quando é madrugada, mas sem você não chorar, a cama tá vazia, a cora tá gelada, mas sem você, bora dançar, Bora assim, velho, TV Global 3, amiga toda França, marinha assim, bora comigo assim. Bora galera da Ficinense, bora lá. O inverno já chegou, mas o verão nem sai, só me não aguento, dá um por isso em ter você aqui, Quando o último cai lá fora, eu só vejo o rosto a molhão, depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração, sem você ele não. O fim da noite aumenta quando é madrugada, mas sem você não chorar, a cama tá vazia, a cora tá gelada, Mas sem você não chorar, o fim da noite aumenta quando é madrugada, mas sem você não chorar, a cora tá vazia, a cora tá gelada, Bora, meu amigo, rapazinha assim, ó. O inverno já chegou, mas o verão nem sai, só me não aguento, dá um por isso em ter você aqui, O inverno já chegou, mas o verão nem sai, só me não aguento, dá um por isso em ter você aqui, Quando o último cai lá fora, eu só vejo o rosto a molhão, depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração, Sem você ele não. O fim da noite aumenta quando é madrugada, mas sem você não chorar, a cama tá vazia, a cora tá gelada, Mas sem você não chorar, o fim da noite aumenta quando é madrugada, mas sem você não chorar, A cama tá vazia, vou até errar, olha comigo assim, olha comigo assim. Bora, meu amigo, rapazinha assim, ó. O espinhaço do véi, o espinhaço do véi, o espinhaço do véi, Bora, meu amigo, rapazinha assim, ó. Bora, rovando o bairão, chorando, vai. O espinhaço do véi, 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 o espinhaço do Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com ela com os dois Espinha, surué, começou e não O Espinha O Espinha, surué O Espinha, surué O Espinha Toda a TV com barco de fã O Reitabão, o Reitabão O Reitabão, o Reitabão O Reitabão, o Reitabão O Reitabão, o Reitabão O Espinha, surué O Espinha, surué O Espinha, surué Eu vou Espinha, surué Olha o fim, olha TV Goubal, G3 gravando do Malvinho Sabe a defensa Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia com ela com os dois Espinha, surué, começou e não Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Olha o velhinho no meio do� Vom Espinha, surué Vom Espinha, surué Vai proxii, surué Vai proxii, surué Vai proxii, sur tre Vai proxii, surué Vai proxii, surué ina olha Ao espinha, surué Vai proxii, surué Vamos lá! 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 O que era que você chegou voando Mas eu não viado sem você Que feliz que eu estou sonhado Agora me diz o que eu vou fazer Já vou gostar, se eu gostar Eu tenho que a minha vontade pra amar E quem mandou ser velha E quem mandou ser linda desse jeito 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 O que era que você chegou voando Mas eu não viado sem você Que feliz que eu estou sonhando Agora me diz o que eu vou fazer Só me beijar Eu vou gostar, eu vou gostar E quem mandou ser linda desse jeito 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 E lembra do céu, sempre namorado Acorde o meu corpo saliente E lembra do céu, sempre namorado Quero ser seu amor eterno Se é mais sucesso ouvir Se é telefone, sabe Falou, se me engano, vou te ligar Para poder convidar Vamos sair pra tomar o teu lado A bola, as vagas, o leite de piagar Depois, depois, acelhar Vamos arredondar, grava a gente, relaxar Uma suíte pra poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Ele é pra dançar, me chama pra namorar Sacorde o meu corpo saliente Ele é pra dançar, me chama pra namorar Quero ser seu amor eterno Ele é pra dançar, me chama pra namorar Sacorde o meu corpo saliente Ele é pra dançar, me chama pra namorar Meu parceiro Júlio Dias Olha, meu parceiro Júlio Dias É pra dançar, me chama pra namorar Alô, meu parceiro Júlio Dias Alô, meu parceiro Júlio Dias Tô tudo com a cara, vou te convidar Vamos sair pra tomar o meu lado A bola, as vagas, o leite de piagar Depois, acelhar Eu vou arredondar, me chama pra gente Uma suíte pra poder namorar E hoje a noite vai ser nossa Ele é pra dançar, me chama pra namorar Sacorde o meu corpo saliente Ele é pra dançar, me chama pra namorar Quero ser seu amor eterno Ele é pra dançar, me chama pra namorar Sacorde o meu corpo saliente Ele é pra dançar, me chama pra namorar Quero ser seu amor eterno Ele é pra dançar, me chama pra namorar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma